Havendo escolas sem aulas, os nossos colegas que não estão em greve estão a cumprir o horário dentro da escola, embora não tendo alunos, ou seja, a escola não está com atividade letiva, mas claro que quem não está em greve não está de férias nem está de folga, tem que trabalhar, cumprir o seu horário, portanto nós sabemos exatamente o número de professores, ou seja, para o exterior, realmente, aquilo que é visível é que não há aulas, mas quem está em greve, se está em greve, não está lá, quem não está em greve cumprir o seu horário, ou seja, agora de manhã e tarde, o levantamento é fácil de fazer, não temos ainda, porque ainda agora está a acabar o primeiro tempo e portanto o levantamento está a ser feito pelas direções, mas os primeiros sinais que já temos do Porto, aqui de Braga, também de Vila Real e portanto dados que já não chegaram, e agora gostava de dar este exemplo, Max e Minos, não é? Em que todo o agrupamento de 141 professores, 120 estão em greve, tudo indica que em termos globais 70% dos pessoas estiveram em greve e num período complicado para muitos colegas, ainda ontem eu estava em Viseu e vários colegas na escola secundária, por onde passámos, estavam em greve e no entanto com os seus alunos a dar teste, porque era um teste decisivo, final de período, e portanto, sem assinar o livro de ponto, estiveram lá com os alunos e depois entraram em greve a seguir. A expressão que nós queremos que a greve tenha é a expressão dos professores, é importante, porque há também problemas complicados com os trabalhadores não docentes, nós sabemos, nomeadamente a falta de assistentes operacionais, o facto de as escolas estarem obrigadas a recorrer a várias soluções que não são propriamente as adequadas, ao nível do SEI, tudo isso, portanto, há problemas complicados que os trabalhadores não docentes também têm que ver resolvidos, portanto, isso é fundamental, mas não confundir-me, neste momento, as questões dos professores, eu diria que o cria em três aspectos fundamentais. Problemas que têm a ver com a recuperação do tempo de serviço, os professores não são filhos de um Deus menor, como eu tenho dito, e é inaceitável declarações, como a que ouvimos do Sr. Ministro da Educação, de que ou é a recuperação do tempo de serviço dos professores, ou é o descongelamento das carreiras dos outros funcionários, que isso não tem sentido nenhum, aqui ninguém é refém de ninguém, portanto, o descongelamento foi para todos, a perda do tempo de serviço foi para todos, a recuperação do tempo de serviço tem que ser igualmente para todos, e nós estamos conscientes da dificuldade que existe por peso orçamental dos professores, e, por isso, não exigimos, tal como aconteceu nos outros setores, fosse de uma vez em 2018, e aquilo que temos vindo a dizer, e o que vimos aqui, é que nós estamos disponíveis para negociar os tempos, os ritmos, a forma, as prioridades, até 2023, progressivamente, paulatinamente, nós estamos é disponíveis para que alguém passe uma esponja por cima do tempo que as pessoas cumpriram, isso é que não há abertura nenhuma. Ontem ouvimos declarações do Sr. Primeiro-Ministro, na Assembleia, em que foi falando, em que foi dizendo, e isso admitamos que possa ser um primeiro sinal, em que foi dizendo que, neste momento, a proposta do Governo era esta, de apagar 70%, portanto, só recuperar 30%, e, portanto, se é neste momento, nós queremos saber quais são os momentos que os triores, e os posteriores têm que ser a contagem do tempo de serviço.